Olá! Sejam todos bem-vindos à novena perpétua das mãos ensanguentadas de Jesus. Hoje rezaremos nós, todos nós, nossos grupos, todas as pessoas que estão nos acompanhando. E a gente aqui da Alegro Web TV, porque por problemas técnicos não conseguimos conectar com a Marina. Que pena Marina, mas reza aí conosco, tá? O nosso grupo se reúne todas as sextas-feiras no Salão Paroquial do Senhor Bom Jesus. Mas por motivo de distanciamento social em prevenção à Covid-19, estamos reunidos espiritualmente até que Deus nos conceda a graça de nos reunirmos novamente em comunidade. Vamos iniciar a nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sétimo dia, a cruz. Chegados ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Como também os ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Era quase a hora sexta e em toda a terra houve trevas, até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus deu então um grande brado e disse Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Jesus Hoje entendi por que abraçaste com tanto amor a tua cruz. É que através dela provavas teu amor eterno por mim e conquistavas ao preço de teu preciosíssimo sangue a minha salvação. Com a ajuda de tuas mãos chagadas, a partir de agora, quero abraçar também com amor a minha cruz. Pois entendi que só através dela poderei ser eternamente feliz contigo. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a graça de suportar a minha cruz a cada dia. Vamos rezar o nosso terço. Vim de Espírito Santo Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Homem Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Intenções Você, internauta, coloque suas intenções aí nos comentários, coloque o que aflige o teu coração, coloque também teus agradecimentos por tantas graças já recebidas. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplicamos pela cura de todas as pessoas acometidas pela Covid-19, bem como por todos os doentes da terra inteira, pela saúde do Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos, todo clero, e também por todos aqueles que cuidam dos doentes e idosos, por aqueles que buscam a cura para esta doença, que o Espírito Santo os ilumine pelas famílias, pela paz no mundo, por nossas intenções particulares. Quero colocar aqui também por intenção da Mirtes e sua família que perdeu no dia de ontem, a sua mãe, que Deus dê a toda a família o conforto, a força para poder vencer esses dias difíceis e que Deus receba na sua infinita misericórdia, do seu lado, a alma da mãe da Mirtes, a dona Lica. Rezamos também pela alma do irmão de Janete, nossa vizinha aqui, nossa colega das mãos ensanguentadas de Jesus, ela também perdeu seu irmão recentemente, que Deus acolhe a sua alma e conforte toda a família enlutada. Rezamos nesse momento, então, por todas as pessoas que perderam seus entes queridos, que eles encontrem em Deus o conforto, a paz e a força para prosseguir, e que Deus acolha todas essas almas do seu ladinho, lá no paraíso. Rezamos, agradecemos pela recuperação da saúde do Deuglessio Dias, nosso colega aqui da Alegre Web TV, e aproveitamos também para rezar por todos aqueles que venceram esta fase aí da pandemia, Covid-19, que já estão em casa, terminando a sua recuperação. Rezamos muito por aqueles que ainda estão em tratamento, e por todas as famílias, os familiares, que Deus lhes dê muita sabedoria, muita força para vencer aí esse momento difícil. Agradecemos a Deus o dom da vida, e agradecemos ainda por poder estar aqui neste momento, suplicando o poder das mãos ensanguentadas de Jesus. Eu acabei de me lembrar aqui também, de modo especial, rezamos por todas as pessoas dos grupos da novena, e de modo especial aí, a Fátima, né, nossa colega das mãos ensanguentadas de Jesus, que nos ajuda tanto lá no grupo, uma das pessoas que nos ajudaram aí a fundar o grupo do Bom Jesus, e também por todos os outros grupos da nossa cidade e região. Ah, e também quero rezar, agradecer aí pelo aniversário da minha tia Carminha, lá em Alvorada de Minas. Parabéns, que Deus lhe dê muitos anos de vida, saúde, muita fé, muita força, né, em Cristo Jesus. Estamos rezando juntas, toda a família. Então, rezemos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos ensanguentadas lá na cruz, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos ensanguentadas de Jesus, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos ensanguentadas lá na cruz, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos ensanguentadas lá na cruz, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos ensanguentadas lá na cruz, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Deus, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos ensanguentadas de Jesus, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Deus, vem Senhor Jesus. Nós os adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Preciosíssimo sangue em nós, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Que está rezando conosco, que está rezando conosco, que está rezando conosco pela sua saúde, saúde de toda a sua família, da sua mãe, que está em recuperação, que Deus lhe dê plena recuperação, lhe dê muita saúde. E por todas aquelas intenções que estão aí no fundo do coração de cada um de nós, de todos os internautas, que só Deus conhece. Então coloquemos as suas mãos, nas mãos ensanguentadas de Jesus. Jesus, coloca tuas mãos, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos, desesperadamente, de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Pai nosso, que estás em céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Que Maria, nossa Mãezinha querida, interceda por nós junto a Jesus ressuscitado e apresente a Ele e coloque em Tuas mãos todas as nossas intenções, todas as nossas súplicas e agradecimentos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem. Então, assim, nós chegamos ao final de mais um dia de novena, né, do sétimo dia. Nós agradecemos a participação aqui conosco, né, de Jeane, sim, Jeane está nos acompanhando, Marina, que ia rezar ao vivo, mas infelizmente não deu certo, mas está rezando da mesma forma. Todas as pessoas, né, os grupos, as que ainda não fazem parte dos grupos, né, mas todas estão aqui em sintonia conosco, em sintonia com Deus. Agradecemos a participação de todos os internautas e fazemos um convite mais uma vez, né, gente? Vamos rezar na nossa rua, vamos rezar no nosso bairro, tá? Esta novena é para ser feita entre as famílias, tá? É muito fácil, vocês vão aí anotar 30 famílias da sua rua, de preferência um ao lado do outro, para facilitar. E vão mandar esse cadastro para o site asj.org.br. Lá você tem todas as informações, tá? Então será feito um cadastro das famílias. Aí o seu grupo vai receber uma capelinha, uma capelinha como esta aqui, tá? Das mãos ensanguentadas de Jesus. Aí durante todo o mês, esta capelinha vai visitar as casas, tá? Não é necessário reunir nas casas para rezar. A capelinha visita, né, a família, e a família se encarrega de rezar. Claro, se quiser visitar, se quiser reunir, esteja à vontade, né? Mas, por enquanto, né, enquanto a gente está vivendo essa pandemia, né, não é aconselhável a gente fazer isso. Mas pelo menos os nomes a gente pode pegar, né, pode fazer o cadastro. Liga para o vizinho, liga para o outro vizinho, né? Vai formando a lista aí. E já vai mandando lá para o site, né, da Associação do Senhor Jesus, para já ir providenciando, né, a organização da novena. Aí depois que acabar a pandemia, aí sim a gente pode voltar a fazer a novena normalmente, a capelinha visitando casa por casa, né? É muito fácil, muito simples, tá bom, gente? E assim nós encerramos nossas orações no dia de hoje, tá? Se inscreva no nosso canal no YouTube, aperte o sininho de notificação, assim você não vai perder a hora da novena, tá bom? Compartilhe, divulgue nossa página do Facebook e Instagram. Estivemos reunidos e continuaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima sexta, às 15 horas, aqui na Alegro Web TV. A TV que só pensa em você. Agora 24 horas no ar, no site alegrowebtv.com.br Confira lá, tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho